Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje a gente vai experimentar essa novidade da Lacta para Páscoa desse ano, Lacta Intense Mix de Nuts 60% Cacau. E antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um curtir, porque é muito importante para o canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já são mais de 100 mil por lá, o link está na descrição do vídeo. Aqui estão os ingredientes e a informação adicional. Ele vem protegidinho aqui nessa embalagem, ó, vou tirar aqui para vocês verem. Opa, está grudado, espera aí. Ah, é bom até que esteja grudado forte, né? Aí não solta com facilidade e se é embalado assim, diminui as chances dele vir quebrado, né? Então, eu gosto de embalagem assim, que protege bem, sabe? Vou abrir aqui para vocês verem, está um cheirinho bem gostoso. E olha que surpresa, veio bombonzinhos da Lacta Intense. Legal. Aliás, veio ovinhos, não bombonzinhos de suco. E olha, parece bem crocantezinho. Vou começar pelo ovinho aqui. E olha só, nem acredito que eu consegui abrir certinho aqui sem quebrar. Mas a casca dele, ó, é lisa, não é que nem a do ovo, né? Que vem os crocantes. Deve ser só o 60% cacau. Gente, muito gostoso. É bem intenso o sabor, assim, bem puxado para amargo. Então, quem gosta de chocolate mais puxado para amargo vai amar. Ele é bem macio na mordida. Muito bom. Agora, vamos para o ovo, né? Quebrei aqui uns pedacinhos. Ó, dá para ver melhor aqui os pedacinhos de amendoim e avelã. E agora, eu vou experimentar. Experimentei aqui. Gente! Sinceramente, eu achei que não fosse ter giradinha. Porque, geralmente, mesmo o chocolate sendo bom, geralmente eu não me empolgo tanto com o ovo que é idêntico à barra de chocolate, né? Mas, quando eu vi que eu estava comendo, assim, sem controle, sem conseguir parar, eu vi que, sim, merece giradinha. Ele está muito gostoso. O sabor bem intenso. Aquele sabor que fica bem presente, bem marcante na boca. E tem a crocância do amendoim, da avelã. Eu adoro chocolate amargo com oleaginosas. A única coisa que eu mudaria, talvez, seria o amendoim. Porque eu acho que ele combina mais com chocolate ao leite do que chocolate mais puxado para amargo. Mas, mesmo assim, está maravilhoso. O chocolate é bem macio, afunda na mordida. Uma quantidade satisfatória de crocante. Embora eu acho que poderia ter um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, me agradou bastante. E eu amei demais. Essa linha da Lacta Intense está de arrasar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima! E até a próxima!